Salve galera do Bambuixo Vestido e Tranquilidade com vocês, estamos aqui no cartó do muri Hoje pra dar um rolé, olha os mano, o bichão lá, o murilo, a galera tá toda aí preparada, a gente vai dar um rolé hoje Olha o Pedrinho, vou postar pra vocês aí no canal, o bagulho vai ser doido mano, primeira vez que tô dando um rolé de caixa, nunca fiz isso Mas mano, parece ser muito doido, no início ali tem todas umas instruções, o cara ensina toda a parada De bandeirada, como faz a curva, direcionamento, de início de prova, quando acaba a prova E mano, agora, enfim, ensina todas as bandeiras pra quem não tem essa intimidade com esse lado E é isso galera, vamos filmar esse rolé hoje, primeiro a gente vai dar 5 voltas, as voltas mais rápidas decidem os primeiros 10 colocações No todo aqui hoje nós estamos em 26 pilotos, entre amigos e desconhecidos também, isso é muito doido A pista aqui cara, é muito legal, vou deixar aí o endereço pra vocês aí de baixo, na descrição e aí embaixo também Não se esqueça de seguir o Mamute22 nas redes sociais, Mamute022, Mamute22 no Instagram E é isso aí galera, vou filmar esse rolé pra vocês hoje Achei muito bem organizado aqui toda essa questão, quer de Belo Horizonte, quer vir dar um rolé, conhecer o cartódromo, vale super a pena E é isso mano, da hora, tamo aí já falando, olha lá o Murilo já bichão, viseiro e tudo E galera, já tamo como? Mano, achei difícil essa p***, já deu uma girada na p***, vira a pista velha, ali embaixo Nessa curva aqui a galera, ó, sempre gira, tem que tomar cuidado aqui mano O esquema é você acelerar, não pode travar o freio, se você trava o freio ele... Ó, aqui não precisa nem frear mano, você vai pegando essas mães de pista, tá ligado? O bagulho aqui ó, você não pode frear mano, você tem que acelerar só velho Só dá uns toquinhos no freio, tá ligado? Ó, aqui ó, pá, acelerou mano, acelerou, já foi Mano, da hora esse rolé velho, tô p***, os moleques me chamaram e ficam animadasso tio Aqui os caras tão falando pra sinalizar, porque tem alguém na pista aí virado Eles tão sinalizando, tá ligado? Mano, mas o kartzinho é rápido mano Segunda derrapada que eu dou A gente deu as cinco primeiras voltas, agora a gente tá aqui colocado de novo pra largar Murilo, tá do meu lado aqui, galera toda colocada Pedrinho tá aqui atrás Molecado aí na frente, ó, a gente vai dar uma... Agora começa a corrida mesmo, pau quebrando velho Agora vamos ver o que que vai acontecer hein mano O bagulho já tá passando aqui a viseira Vou filmar pra vocês a largada, vamos nessa mano Vamos zoar, é brincadeira, a curtição é isso aí Eu acho que eu fiquei em 22º na volta, muito ruim mano, de 26º Caralho, estou péssimo mano Cara, mas é muito divertido isso aqui, cara Dá uma adrenalina do caramba mano, é muito bom Ih, largou, já saiu meio tumultuado a parada hein mano Vamos que vamos Vamos na zoeira Ó a galera, quem saiu forte já saiu mano Esse aqui não precisa nem frear mano Já tem que entrar ó, meio Galera bateu ali, a gente vai Vai saindo na frente A gente passou uma galera ali que bateu Acho que deu pra filmar hein galera Deixa eu fechar essa viseira aqui Que o bagulho tá louco agora Consegui sair mano, vamos nessa Nossa, acho que eu fui muito rápido na volta ali cara Que o bagulho tá louco agora Que o bagulho tá louco agora Que o bagulho tá louco agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A esposa ali, cara, com a galera. Nossa, essa curva aqui foi foda, hein? Segunda curva aqui, porra, mano. Cara, essa aqui não pode acelerar muito não, senão você perde, cara. A gente vai pegando a manha da pista, né, cara? Cara, bom demais isso aqui, cê é louco. Vai, meu filho. Tchau. 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 E aí E aí Tá derrapada cabulosa agora hein Perdi essa curva toda mano Tá derrapada cabulosa agora hein Tá derrapada cabulosa agora hein Tá derrapada cabulosa agora hein Não tô só derrapando mano Tem umas que não dá pra entrar tão quente Senão você perde cara Tô derrapando cara Não vou dar uma volta boa Tá derrapada cabulosa agora hein É a 30 que eu derrapei mano, tem que entrar mais de boa nela velho. Cara, eu só sei que é divertido viu mano, o joguinho é bom mano. Motorzinho de 320 cilindradas, pelo que ele me disse ali, pô o motorzinho corre mano, dá até 80 por hora ali naquela reta. Música 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 Olha lá Pega ou não pega? Pega ou não pega? Pô Não dá pra falar muito não, galera Vamos nessa, mas dá pra curtir o bagulho O rolé Olha lá Deixa eu pegar esse aqui agora Tá um pau, hein, mano Ó Vamos ver se a gente pega ele O bichão tá filmando também, ó Da hora É o 10 esse aí, ó Vamos ver se eu vou pegar ele em algum momento, ó Caralho Droga Ó, eu tinha só pra limpar o pneu, mano Viu o Murilo ali agora? Não tinha visto ele ainda O bicho tá andando na minha frente ou eu tô andando na frente dele? Não sei, mano Pô, perdi colocação aí na minha volta Tava muito bem E aí E aí E aí E aí Klasse, papai! E aí E aí E aí E aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí A porra E aí E aí Cara, eu tô batendo, tio E aí E aí Cara, eu tô batendo Vamos nessa Nossa, velho Cada travada de pista, meu irmão Você tá doido E é foda quando sobe na grama Assim, tá suave Ah, moleque Ah, moleque Agora acabou, né Pô, acabou a voltinha Acabou a voltinha Acabou a voltinha Quando eu comecei a pegar a manha Virei bastante Pô, da hora demais a curtição desse negócio, cara Eu acho que não teve uma volta que eu não capotei Com certeza não Teve uma volta que eu não capotei, mano Bom demais, cara Isso aqui, ó Você dá um driftzinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Valeu, irmão Valeu Show de bola Bom demais essa brincadeira, su E aí, Murilão Pô, 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 pô Estilo cena do bagulho Mano, eu, ó Eu acho que não teve uma volta, irmão Você tá doido? E aí, capotou muito? Sério? Eu dei várias rodadas Várias Tipo, eu acho que cada volta foi uma, véi Não, não, tô brincando Mas foi muitas Eu gravei tudo E tá gravando ainda Ô, mano, eu tomava Eu tomei várias nas costas, véi Eu esperei, eu esperei Bom demais, mano Então é isso, galera Essa foi a zoeira de hoje Olha aí os karts aí, ó Mano, que rolê da hora Espero que vocês curtam o vídeo Vou postar tudo na íntegra Eu acho que não vou cortar nada, não Foi minha primeira experiência no kart Eu nunca andei de kart, tá ligado? A galera aí E, meu, é muito doido É muita zoeira Eu vou voltar aqui com certeza Vou trazer amigos pra vir aqui Porque vale muito a pena Não achei caro o rolê Por um dia, assim É uma voltinha muito legal Acho que vale super a pena E é isso, galera Grande abraço pra vocês Muito obrigado por acompanhar nossos vídeos Falou, grande abraço Tchau, até mais Até a próxima Falou Escorado Pá, esperando a hora da largada Estamos na concentração já No momento de concentração Muito bom, muito bom E aí, Murilo Último lugar garantido? Garantido O último está comigo aqui Não Não, acho que está comigo, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva. Se inscreva.